Como evitar se comparar e dar ouvidos a comentários negativos que nos colocam pra baixo? Ou considerar apenas o negativo de algum comentário? Beta, muda o foco. Se você focar só no negativo, você vai se sentir mal. Não tô falando pra você focar só no positivo e achar que a vida é cor-de-rosa, porque não é. A vida é cheia de cores. Tem um lado nebuloso, tem um lado iluminado, tem um lado preto, tem um lado azul. Mas assim, para de focar só no positivo. Como? Mudando o seu foco. Exercício pra você fazer da psicologia positiva, que eu amo e faço todos os dias. Terminou o dia, você vai pegar, no meu caso eu pego meu celular, tá? Vou pegar aqui literalmente, vou falar pra você o que eu fiz. Eu pego meu celular, aí eu tenho aqui no bloco de notas o meu diário, chama Diário Uau. Aí nesse Diário Uau eu escrevo dois pontos. Primeiro, gratidão. Segundo, aprendizados. Mas eu vou falar aqui pra você só o da gratidão. Todos os dias, escreva. Pode ser no seu celular, pode ser num caderno, tá? Escreva quais foram as suas três bênçãos do dia. Quais foram? Ontem, por exemplo, as minhas três bênçãos foram assim, ó. Teve aniversário do Júnior, que é meu esposo. A live com os meus alunos do curso online, que foi maravilhosa. E um treinamento que eu fiz. Pra uma empresa maravilhosa também. Foram minhas três bênçãos de ontem. No dia anterior, foi uma palestra que eu fiz numa multinacional e o menor casal do mundo participou junto comigo. O meu gato, o Theo, ter tomado vacina e ter ficado bem, não ter tido reação alérgica. E eu fui jantar na casa de uma amiga minha. Então, todos os dias, você escreve quais foram as suas três bênçãos do dia. Esse exercício vai te ajudar a direcionar o seu foco pras coisas positivas. É isso que eu quero te passar aqui, pra você fazer já. Isso daqui vai fortalecer sua autoconfiança. Vai fortalecer sua autoestima. Vai te deixar num estado emocional mais positivo. E vai ser mais fácil você lidar com essas pessoas aí. E vai ser mais fácil você lidar com esse negócio.